Para o nosso poncho, nós vamos utilizar o fio Amiga, ele é um fio mais grosso, ele possui tex 750, é um fio ideal pra gente trabalhar com agulha grossa, ele fica com os pontos mais volumosos, porém, bem leve, você faz o trabalho de forma mais rápida. E para esse modelo, nós vamos usar a agulha soft número 5 milímetros. O fio Amiga possui 32 cores diferentes, ele possui cores neutras, quendes, intensas e mescladas, tá? Nós vamos utilizar a cor número 9193, que é conhecida como pingado. Ele é um mesclado, assim, de tons de marrom bem bonitinho. Vamos lá? Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o famoso quadradinho da vovó. Então, a gente vai iniciar fazendo seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós não vamos apertar esse ponto, tá, gente? Que a intenção aqui é que o trabalho fique bem leve. Vou introduzir a agulha na primeira correntinha, vou fechar o anel. Então, nós vamos fazer três correntinhas pra subir. Um, dois, três. Laço a agulha, dentro do anelzinho, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, ainda dentro do anel, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fico com um bloquinho de três pontos altos, porque as três correntinhas que eu fiz pra subir, vai contar como um ponto alto. Duas correntinhas e, novamente, laço a agulha e vou fazer mais três pontos altos dentro do anel. Um, dois, três. Tendo aqui, agora, formado o meu segundo bloquinho de ponto alto, ó. Aqui, eu tenho um, três pontos altos, duas correntinhas, seis pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas e vou repetir até que eu tenha quatro bloquinhos dentro do anel. Eu já tenho dois, eu vou fazer mais dois. Tô finalizando aqui o meu quarto bloquinho, vocês observem, ó, que ele já vai tomando o formato de quadradinho. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vou fechar aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, eu tenho o início aqui, a primeira carreira do quadradinho. Eu vou caminhar até esse espacinho aqui, ó, entre os bloquinhos com ponto baixíssimo. Um, dois, três, pra já entrar dentro do espacinho. E vou iniciar a segunda carreira fazendo três correntinhas. Laço a agulha e mais dois pontos altos dentro do espacinho. Primeiro, o segundo, formando o primeiro bloquinho. Faço duas correntinhas e vou colocar mais três pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Primeiro ponto alto, no mesmo buraquinho o segundo, no mesmo buraquinho o terceiro. Então, aqui eu tenho um lequinho dentro do espacinho. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro espacinho. Vou repetir o lequinho aqui dentro. Pra passar lá pro outro espacinho, eu vou fazer apenas uma correntinha. Laço a agulha, aqui tá o próximo espacinho, aonde eu vou fazer o lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas, laço a agulha e coloco mais três pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Um, dois, três. Faço uma correntinha e assim eu vou colocar nesse espacinho e nesse, vou fazer um lequinho aqui, vou dar uma correntinha e vou fazer o outro lequinho aqui. Terminando a minha segunda carreira. Tô chegando aqui no final da minha segunda carreira, onde em cada espacinho eu coloquei um lequinho e entre eles uma correntinha. Então, eu fiz o meu último lequinho, já fiz uma correntinha e vou fechar a minha carreira aqui na terceira correntinha que eu fiz pra iniciar. Faço um ponto baixíssimo e vou caminhar até o próximo espacinho com ponto baixíssimo. Um, dois, e o terceiro eu já entro dentro do buraquinho. Vou fazer três correntinhas para subir e mais dois pontos altos dentro do espacinho. Já estou aqui iniciando a terceira carreira. Vou fazer duas correntinhas, laço a agulha e vou colocar mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui. Formando um lequinho da esquininha do quadradinho. Terceiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Então, gente, quando eu for fazer o lequinho, dentro do lequinho, eu vou colocar duas correntinhas. Só dentro do lequinho. Quando eu for passar pro outro espacinho, eu não vou fazer duas correntinhas. Então, eu fiz aqui o lequinho. Não tem um espacinho aqui, ó. Eu não vou fazer lequinho aqui, porque os lequinhos, eles vão ser feitos apenas nas esquinas. Então, eu tenho um lequinho aqui, fiz uma correntinha, laço. No próximo espacinho, eu vou fazer apenas três pontos altos. Um, dois, três. Como eu não estou no lequinho, eu faço uma correntinha. Já venho aqui pra outra esquininha do quadradinho e vou repetir o lequinho. Um, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, porque eu estou dentro do lequinho, laço. E vou fazer mais três pontos altos no mesmo espacinho aqui, no mesmo buraquinho. Um. Dois. Dois. Três. O fio matizado, ele dificulta um pouquinho a visualização dos pontos. Mas, pra esse modelo, vai ficar bonito se ele for feito no matizado, tá? Então, a gente vai persistir no fio matizado pra aprender esse modelo. Então, aqui, ó, esquina, lequinho. Nos buraquinhos do meio, só bloquinho de três pontos altos. Esquina, lequinho. Então, eu vou repetir até fechar a minha carreira. Fechei aqui a minha carreira e olha como o quadradinho vai ficando... Certinho, ó. Bem alinhadinho. Então, a cada carreira agora, eu vou sempre repetir nas esquinas do lequinho. E entre os espacinhos, entre os lequinhos, eu vou colocar só grupinhos de três pontos altos. O meu quadradinho com essas três carreiras, ele já está com doze centímetros. Eu vou repetir essa mesma sequência de pontos até que ele fique com sessenta centímetros. Não vou fazer nada diferente, eu só vou repetir os lequinhos nas esquinas. E vou botar entre os bloquinhos aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Vamos lá, fazer mais uma? Tô caminhando com ponto baixíssimo aqui até o próximo espacinho entre o lequinho. Então, eu vou fazer três correntinhas pra subir, mais dois pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Como eu tô na esquininha, duas correntinhas. Laço, mais três pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Um, dois, três. Formei o lequinho, vou fazer apenas uma correntinha e já vou aqui para o próximo espacinho, onde eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, laço a agulha no próximo espacinho, mais um bloquinho de três pontos altos. Deixando sempre o ponto bem levinho, não apertar esse ponto. Se você tiver um ponto apertado, faça com uma agulha cinco e meio ou seis milímetros, para que a nossa peça fique bem leve. Uma correntinha e já chego aqui na outra esquininha. Vou repetir o lequinho. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. A sequência é só essa. Cada carreira agora, ele vai ficando maior. Ele vai aumentar a quantidade de bloquinhos entre os lequinhos. Olha, nessa carreira, eu tinha um bloquinho entre os lequinhos. Nessa, eu já tenho dois bloquinhos entre os lequinhos. Na seguinte, ó, se tenho três espacinhos, eu vou ter três bloquinhos. Então, eu vou só aumentando. E duas correntinhas somente para fazer a curvinha. Então, eu vou seguir assim, até que o meu quadradinho fique com 60 centímetros. Eu já vou voltar agora com o meu quadrado pronto. Terminei aqui o meu quadrado, ó. Eu vou botar ele dobradinho aqui, para mostrar para vocês que ele tá... Aqui, ele tá com... 60 centímetros, tá? Aqui, ele tá dobrado. Então, tá mostrando 30. Um quadradinho normal. Só que aí, agora, você vai fazer outro exatamente igual a esse. Aqui no meu quadrado, gente, olha, contando as carreiras... Eu tenho um total de 14 carreiras para fazer com que ele ficasse com 60 centímetros. Se você não conseguiu essa medida com 14 carreiras, provavelmente, o seu ponto é apertado. Então, você vai fazer mais algumas carreiras. Eu tô fazendo o meu aqui com agulha 5 milímetros, mas o meu ponto, ele é bem frouxinho, tá, gente? Então, você pode usar aí até a agulha 8 milímetros, tá? 6, 7, 8... Quanto mais soltinho, melhor. Porque o fio, amiga, ele é bem grossinho. E se você apertar o ponto, o poncho, ele não vai ficar maleável, ele vai ficar durinho, vai ficar sem movimento. Então, vamos lá, prestar bem atenção nesse ponto. Se tiver pontinho apertado, já cai logo na agulha grande. Até 8 milímetros, você pode fazer, tranquilo. Então, agora, nós vamos fazer o outro quadrado igual a esse. Porém, no segundo quadrado, a gente vai fazer só 13 carreiras. Porque a última carreira, eu vou usar pra já aprender nesse quadrado aqui, que tá com 14 carreiras. Eu tô aqui, ó, finalizando a minha décima terceira carreira. Eu vou caminhar até o centro do lequinho com ponto baixíssimo. E aqui, ó, a gente vai iniciar a décima quarta carreira. Então, eu vou fazer três correntinhas pra subir, mais dois pontos altos. Normal, igual eu tava fazendo nas carreiras anteriores. Aqui, onde eu fazia duas correntinhas, eu vou fazer apenas uma correntinha. E vou pegar aqui, ó, o meu outro quadrado, o primeiro, que a gente tava com 14 carreiras. E vou emendar no lequinho. Eu fiz uma correntinha, vou fazer um ponto baixo aqui. Faço uma correntinha e volto pra esse square aqui, terminar a décima quarta carreira. E vou completar o lequinho, ó, com os três pontos altos. Um, dois, três. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu já fiz o primeiro lequinho da minha carreira, já prendendo no outro lado da peça. Então, aqui, eu não teria que fazer uma correntinha pra fazer o próximo bloquinho? Então, essa correntinha vai virar um ponto baixo lá na outra alcinha do quadrado de trás. Faço um ponto baixo aqui atrás, laço e volto pra esse quadrado aqui, pra gente completar a nossa carreira. Faço o bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Novamente, a correntinha que eu teria que fazer vai virar um ponto baixo, pegando lá na alcinha do quadradinho de trás. Laço, volto pra cá e faço mais um bloquinho. Assim, eu já tô fechando os ombros do meu poncho. Três pontos altos, teria que fazer uma correntinha que vira um ponto baixo, pegando lá atrás. Laço, volto, faço mais um bloquinho do lado de cá. Essa é uma união que você vai fazer, que não vai parecer a emenda. É uma opção. Se você tiver dificuldade de unir assim, você pode finalizar a carreira e unir com a agulha de tapeçaria. Não tem problema, não. Tá? É que assim a gente já vai direto. Olha como é que fica, ó. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá vendo? Fica imperceptível. Fica bem bacana, ó. Não dá pra parecer que tem emenda. Então, eu vou continuar unindo assim, até que eu tenha um total de dez emendas. A cada ponto baixo desse aqui atrás, eu vou contar como um a partir aqui do lequinho. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, eu já fiz cinco emendas lá atrás. Então, eu vou fazer aqui, continuar os meus bloquinhos com pontos baixos, até que eu tenha um total de dez. Faço o bloquinho. Pego aqui atrás, olha, na próxima alcinha, porque essa aqui eu já prendi. Tô prendendo a sexta. Laço. Volto aqui pro meu quadrado da frente. Faço mais um bloquinho de três pontos altos. Venho aqui pro quadrado de trás e prendo com ponto baixo. Esse aqui já é o sétimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu volto e vou fazer aqui até chegar no total de dez. Cheguei aqui na minha décima emenda. Vamos conferir, ó. O lequinho aqui inicial, vou contar como um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tô na minha décima aqui. Cada ponto baixo que eu dei pra prender o meu ombro, eu contei como um. Ficou esse restante aqui, ó. Nós vamos terminar esse quadrado aqui até chegar no lequinho sem emenda. Então, eu venho e vou fazer um bloquinho. Vou continuar aqui normal, ó. Um bloquinho, correntinha. Laço a agulha, no próximo espacinho, vou fazer outro bloquinho de três pontos altos normal. Mais uma correntinha. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui no lequinho da esquina do quadrado. Cheguei na esquininha. Então, eu fiz um total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos soltos. Porém, esse daqui, ó, já tô dentro do lequinho. Então, eu tô contando com ele, mas ele já é parte do lequinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Parti dos cinco, eu prendi lá atrás. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vim nessa direção, agora eu vou fazer nessa direção. Sem emendar, ó. Bom, vou virar aqui pra facilitar. Esse aqui é parte do lequinho, mesmo assim, eu contei como um. Então, eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer mais um bloquinho no mesmo lugar. Então, eu vou contar esses três pontos altos que eu tô fazendo agora. Como um bloquinho dessa direção aqui. Então, eu fiz cinco aqui sem emendar, eu vou fazer cinco aqui pra trás, pra esse lado. Sendo que esse aqui eu contei, vou contar como um, porque esse daqui eu contei como um. Então, primeiro, uma correntinha. No próximo espacinho, o segundo. Vou fazer aqui, até chegar a um total de cinco. Uma correntinha, laço a agulha, no próximo espacinho, o terceiro. Cheguei aqui no quinto. Vamos conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora, eu vou pegar esse quadrado de trás, onde eu tava emendando. Vou casar aqui, ó. Lequinho com lequinho. Bloquinho sobre bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a partir dessa alcinha aqui de trás, ó. Eu vou começar a prender, até chegar no final do lequinho desse lado aqui. Tá? Então, eu fiz o meu quinto bloquinho. Vou pegar nessa alcinha aqui de trás, ó. E vou dar um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui. Que vai ser o meu primeiro. Então, eu vou fazer dez pontos aqui do lado de cá pra prender o ombro também. Só casar. Buraquinho com buraquinho. Bloquinho com bloquinho. Essa conta só dá certo, porque a gente tem a mesma quantidade de carreiras nos dois quadrados. Então, eu fiz o meu primeiro ponto aqui pra prender. Laço. E venho aqui, completando. Até que eu feche essa lateral toda aqui, até chegar no bloquinho. Fiz um bloquinho. Até chegar aqui, ó, na esquina. Fiz um bloquinho. Vou lá atrás, na próxima alcinha. Um ponto baixo. Laço. Volto pra essa peça aqui. No próximo espacinho, eu faço outro bloquinho. Então, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô fazendo a última carreira desse quadrado aqui, maior. A décima quarta, já prendendo na décima quarta dessa aqui. Tá? Então, eu vou continuar prendendo aqui. Vou ter um total de dez pontos, até chegar no lequinho, tá? Vou fazer essa parte, prendendo nessa, até chegar aqui. Então, eu tô chegando aqui, ó. Na esquina do meu quadrado da frente. Vamos colocar esse daqui como frente, esse daqui como costas. Então, eu vou fazer o último bloquinho, três pontos altos. Um. Dois. Três. E faço o último ponto de emenda aqui nas costas, que vai dar exatamente no lequinho. Um ponto baixo. Volto pra cá e completo esse lequinho aqui com três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, vamos só entender aqui o que que nós fizemos. Vamos tentar. Eu comecei nesse lado aqui, ó, com o lequinho. E fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Dez pontos de emenda. Ó. Eu tô contando esses pontos baixos aqui. Pulei. Um, dois, três, quatro alcinhas sem emendar. Passei pelo lequinho. Fiz a curva aqui. Pulei de novamente quatro alcinhas sem emendar, ó. Uma, duas, três, quatro. Elas estão livres. E fechei as últimas aqui. Que me deu um total de dez pontos aqui de emenda. Se você teve dúvidas, você vai fazer cada quadrado com quatorze carreiras. E vai unir com a agulha de tapeçaria. Pra você saber a medida que eu fechei aqui. Eu tenho o quadrado, então, com um total de sessenta centímetros. Eu deixei aqui, ó. Vinte centímetros aberto. E emendei quarenta centímetros. Tá? Fechei quarenta centímetros. São apenas dois lados que vão sofrer essa alteração. Nesse lado aqui, fechei quarenta, deixei vinte. Logo do lado de cá, deixo vinte aberto também. E fecho os outros restantes aqui dos quarenta centímetros. Tá? Então, eu fico com essa abertura aqui. Só isso. Eu vou terminar aqui a décima carreira do primeiro quadrado aqui. Normal, vou passar por todo esse lado aqui, sem fechar nem nada. Até chegar aqui onde eu iniciei a minha carreira e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui não tem mais nada de novidade. Eu vou fazer uma correntinha. E um bloquinho em cada espaço. Até chegar no final da minha carreira. Onde eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Aqui tudo solto, sem fechar nada. Porque aqui já é a parte de baixo da nossa peça. Cheguei aqui no final, onde eu comecei a carreira. Vou fechar, fiz uma correntinha. Aqui depois o bloquinho. E vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Então, eu fecho a minha décima quarta carreira aqui. Já emendando os ombros. Vou cortar o meu fio. Então, vamos lá entender agora como é que é a montagem desse poncho. Eu tenho os dois quadrados aqui. Então, eu fiz a emenda. Deixei esses dois aqui abertos. E aqui também tá emendado. Aqui tá solto e aqui tá solto. Então, aqui tem 40 cm. Aqui tem 20 cm. Aqui tem 20 cm. Aqui tem 40 cm. Como é que nós vamos transformar ele num poncho? A partir do momento que a gente olha ele assim, ó. Tá? Então, aqui fica a gola. Frente e costas. Aqui um ombro. E aqui outro ombro. Tá? Sendo que a medida de 60 cm não é assim. É cada lado tem 60 cm. Então, agora nós vamos pegar um fio de pelo fake. E vamos fazer o acabamento nessa parte aqui. Que ficou aberto, ó. Nesses dois lados. Porque aqui é a parte de baixo do poncho. Então, eu vou fazer um trabalho aqui pra ficar bem legal. Pra fazer aqui o acabamento do nosso poncho. Eu vou usar o fio imperial. Ele é muito macio. Eu já trabalhei um poncho igual a esse com esse novelo. Então, olha. Parece que eu nem mexi no fio. Porque ele tem um ótimo rendimento. Ele vem com 250 m. Ele tem um mix de matéria-prima que deixa ele assim, bem macio. Ele tem poliamida, acrílico e poliéster. Ele é perfeito, gente. Pra vestuário, pra amigurumi. Pra decoração. Tá? Então, fica bem bacana. Eu vou usar esse daqui porque tá uma cor aproximada. E vai ficar bem bonito o nosso trabalho. Então, eu vou trabalhar um fio só dele. Ele é bem fininho. Esse acabamento é muito simples. Aqui é a barra. Eu não vou passar o pelinho no decote, não. Então, em qualquer buraquinho desse aqui, ó. Eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Deixando o ponto bem solto mesmo. Tá? Então, eu fiz três correntinhas pra subir. Laço a agulha. E vou fazer um ponto alto. Olha, gente. Bem soltinho. Não aperta esse ponto. Qualquer coisa, você pega uma agulha maior. Vou pegar uma agulha aqui, ó. Eu tava com a cinco. Vou pegar a seis. Você pode fazer isso porque esse fio é mais fininho. E a agulha maior vai facilitar o seu trabalho. Então, eu vou continuar distribuindo, olha. Três pontos altos em cada espacinho desse. Como se eu estivesse fazendo a carreira normal. Uma correntinha. E vou distribuindo até chegar lá no lequinho. Onde eu vou repetir o lequinho. Eu vou ter um total aqui de três carreiras desse fio peludinho. Tá? Eu vou fazer aqui até chegar lá no lequinho. Vou fazer aqui no centro um lequinho normal. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo buraquinho. Um. Dois. Três. Tá? E vou contornar toda a barra do meu poncho assim. Essa é a primeira carreira. Depois, eu vou fazer mais duas. Tá? E já volto pra vocês agora com as três carreiras do pelinho feitas. Então, a nossa peça fica assim, ó. Eu fiz três carreirinhas. Fica bem leve. Tá? Então, agora eu vou mostrar umas fotos dele aberto e no corpo. Pra vocês verem como é que fica bem bacana. Tá? Tchau. 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 Obrigado.